Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre E descobri quão precioso sou aos olhos Teu Do Teu amor já não consigo mais me desprender Só Tu conheces e sondas o meu coração Eu decidi me abandonar e sem reservas me entregar Quero Te amar e caminhar na Tua direção Seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir Foi mais forte o Teu amor, por isso eu estou aqui Já não encontro outra razão, pois ocupaste tudo em mim Meu coração é todo Teu, amado meu E que seja sempre assim Seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir Foi mais forte o Teu amor, por isso eu estou aqui Já não encontro outra razão, pois ocupaste tudo em mim Meu coração é todo Teu, amado meu Meu coração é todo Teu, amado meu Meu coração é todo Teu, amado meu E que seja sempre assim Maravilhoso, nosso menino de extrema Está aqui Padre Jairo Silva e Tiago Morgado ao violão Sejam muito bem-vindos, bom dia Bom dia, Dalcides Que alegria estar mais uma vez aqui no programa Conta Comigo Como é bom, gente, estar com vocês mais uma vez E hoje eu me sinto privilegiado Eu já me sinto agraciado por Deus Porque estamos iniciando um novo dia No programa Conta Comigo E um dia em que eu sou chamado, de fato A assumir a minha vocação com autenticidade Pela missão que a gente tem de anúncio do Evangelho Através da música Dia 4, né? É dia do sacerdote Dia do sacerdote e dia de um grande santo da igreja, né? São João Maria Vianney São João Maria Vianney Santo Curadar O Santo Curadar Eu tenho aqui um VT Para você que não conhece muito a história Eu queria que você conhecesse um pouquinho mais Da história desse grande santo da igreja São Curadar Vai! Hoje, dia 4 de agosto Celebramos a memória de São João Maria Vianney Padre que viveu de forma exemplar Seu ministério sacerdotal Se tornando referência de vida Para os padres Por isso, queremos lembrar hoje De todos os padres que fizeram ou fazem parte de nossas vidas Agradecendo a Deus pelo dom do sacerdócio Na vida das comunidades O ofício dos presbíteros Por estar ligado à ordem episcopal Participa da autoridade com que o próprio Cristo constrói Santifica e rege o seu corpo Por isso, o sacerdócio dos presbíteros Supondo embora os sacramentos da iniciação cristã É conferido por aquele sacramento peculiar Mediante o qual os presbíteros Pela unção do Espírito Santo São assinaladas com um caráter especial E assim configurados com Cristo sacerdote De forma a poderem agir na pessoa de Cristo cabeça Rezemos pela santificação dos padres E pelos vocacionados Para que não faltem vocações para a igreja Vos dareis pastores Conforme o meu coração Que vos apacentarão Com conhecimento e prudência São João Maria Vianney Não sei se você Conhece mais profundamente a história Mas era tido como um homem Assim, não genial Não era tido assim Como uma grande inteligência Só que com o passar do tempo As pessoas vinham de longe Para ouvi-lo falar Ele tinha o dom Assim, de dizer as coisas Que tocavam o coração Que convertiam o coração Uma frase dele E eu trago aqui para você O homem foi criado por amor E por isso Que ele é tão inclinado Que ele é tão inclinado A amar Ele não é feliz Exceto quando se volta para Deus Tire um peixe da água E ele não viverá Assim é o homem sem Deus Você sabe que Muitas pessoas que estão me acompanhando agora Talvez estivessem assim Distraídas com tantas coisas Mas hoje eu vou te dizer uma coisa Essa insatisfação interior Que você está vivendo Pode ser Sinal Visível Visível Porque as pessoas percebem O quanto você Está assim Com sede Sinal visível Da sede que você está Da palavra de Deus Do encontro com a palavra de Deus Essa madrugada vai ser especial Vai ter boa música E com a boa música Eu tenho certeza Que o seu coração será tocado Essa madrugada será especial Porque vai ter Oração E na oração Você vai se encontrar Com o coração de Deus E saciar essa sede Que você está da palavra São muitas as pessoas Que me acompanham Nas madrugadas E dizem Dalsides Você não tem ideia Meu filho Mas esse programa Esse programa Está me transformando Mudando Não foi à toa Que eu recebi O recado da Jorgina E a Jorgina me disse Dalsides Seu programa é uma benção Assisto quase todas as madrugadas Passa uma paz Ô Dalsides Dalsides Eu vou dormir com a palavra Amor Fé Gratidão Que lindo Você sabe que Eu tenho minha rede social E você pode Me acompanhar É Arroba Dalsides Você pode Através Do Instagram Por exemplo Me mandar mensagens Como essa Que estão chegando Thelma Obrigado Viu Olha que carinho Da Thelma Me dizendo Dalsides Você ajuda Com a palavra Simples e certa Deus te abençoe Cada dia mais Lenira Eu sei que você Me escreveu Filha Dalsides O teu programa Me ajuda muito Eu rezo muito Por meus filhos É maravilhoso Conta comigo Que Deus Te proteja sempre Te recompense Por tudo Lenira Obrigado Pelo seu carinho Comigo Eu vou recolhendo Através Desse Endereço Aqui Arroba Dalsides Do Instagram Eu vou recolhendo Todos os pedidos De oração Vou recolhendo As frases carinhosas Que vou recebendo E é tão gostoso Sentir O carinho De vocês É tão gostoso E eu vou trazendo Aqui Na minha caixinha De oração E vou depositando Dia após dia A Fátima Fátima É a responsável Aí pelo Fã Clube E ela é sempre Super atenta A tudo Ela me disse Assim Dalsides A Michele Escreveu Coloca O nome Da Michele Coloco E a Michele Apoiando agora Sedento Da Palavra De Deus Com vontade De ouvir A Palavra De Deus Padre Fala um número Qual que é Aí Sete Sete Então eu Abro Aqui Os meus envelopes E vejo Que Tem aqui Uma ficha E a ficha Número sete Sempre que eu leio A Palavra de Deus Eu vou colocando Números E depois eu transformo A minha reflexão A escolha Dessa palavra Numa ficha Como essa Por isso que eu Transformei tudo No livro A Bíblia Como você nunca leu Caixinha azul Caixinha vermelha Na caixinha azul Você vai encontrar Referência ao livro Do Gênesis Êxodo Levítico Números Deuteronome A Bíblia Como você nunca leu Caixinha vermelha Josué Juízes Ruth Samuel Reis Tobias Judite Esther Macabeus Jó Eu quero que você tenha Um contato com a Palavra de Deus Mas de uma forma Completamente diferente De tudo que você já viu Através dessas fichas Eu vou te ensinar De um jeito simples O que a Palavra de Deus Está dizendo Quanto mais os egípcios Maltratavam os israelitas Tanto mais eles aumentavam Os egípcios ficaram com medo deles E os tornaram escravos Tratando-os com brutalidade Fizeram com que a vida deles Se tornasse amarga Obrigando-os Obrigando-os a fazer trabalhos pesados Na fabricação de tijolos Nas construções Nas plantações Em todos os serviços Que os israelitas faziam Eles eram tratados Com crueldade Você conhece a história O povo de Deus Está escravo no Egito E o livro do Êxodo Diz exatamente sobre isso E os egípcios E os egípcios Estavam com medo deles E fizeram com que a vida deles Se tornasse amarga Todo mundo que tem medo Vai tornar a vida A própria vida amarga E vai tentar fazer a vida Dos outros amarga Quem tem medo Quem tem medo Daquilo que os outros falam Está sempre vítima Do comentário dos outros Quem tem medo Está sempre procurando Alguma desculpa Para dizer que não conseguiu Porque na verdade E aí vai dar a desculpa Eu fiz a reflexão aqui Sobre esse texto bíblico Para te explicar E esse texto bíblico Diz assim Enquanto José Era governador do Egito O povo de Israel Sentia-se acolhido Naquelas terras O tempo passou E a memória histórica De José E de seu povo Caiu no esquecimento Os reis egípcios Começaram a temer O aumento populacional Dos israelitas na região E passaram a dominá-los Com violência e brutalidade O texto bíblico Traz dois pontos importantes Desconhecer a própria história Alimenta a insegurança E o medo Insegurança e medo Geram violência Já ouvimos dizer Que o animal acuado Ataca De fato A agressividade É a expressão de fraqueza Essa mesma fraqueza Que está na base Da brutalidade Por isso O grito A intimidação A opressão Longe de serem Manifestações de força E de coragem Expressam insegurança Expressam insegurança Medo E eu Pegando esse texto bíblico Do livro do Êxodo Quero fazer uma aplicação prática Para a sua vida Coloca aqui o seu nome Vai lá Carlos Antônio Judite Maria Conheça a sua história Conheça a sua história Busque saber detalhes Da vida dos seus antepassados Vá ao encontro das raízes do seu povo Assim você terá referências e valores Para iluminar o presente E vislumbrar o futuro Conheça seus pontos fortes Tenha consciência das próprias fraquezas Desse modo você não será surpreendido Pelos seus adversários Nem se sentirá intimidado Pelos seus inimigos Não altere a voz Nem faça ameaças Essas são as armas dos fracos Revista-se de coragem Seja firme nos seus valores Domine seus medos Mantenha o equilíbrio A paz é a amadura dos fortes Está clara a mensagem para você? Porque é que eu quero que esse texto bíblico Ilumine o seu dia Eu quero que esse texto aqui Diga para você Se você se conhecer, filho Se você souber qual é a sua história Se você assumir aquilo que você é Você não vai ter que ficar provando Alguma coisa para os outros o tempo todo Porque isso cansa Quando você tiver plena consciência Daquilo que você é Você vai saber dos seus defeitos Melhor que os outros E quando alguém Desafiar você Ou intimidar você Ou quiser intimidar você Dizendo alguma coisa Que você Já sabe Você vai estar em paz E dizer É isso mesmo Isso aí que ele está falando É verdade mesmo É, eu tenho consciência E quando ele estiver Inventando uma mentira Sobre você Você por ter a consciência Daquilo que você é Você saberá que Não, eu não sou assim Isso não é verdade E por não ser verdade Você não vai perder a sua paz Você está entendendo O que eu estou dizendo Muitas vezes a gente acha Que a gente vai Se impor Diante dos outros Pelos gritos Pelos berros Pela força Pela violência Só que tudo isso Cansa e não leva A lugar nenhum Essa é uma madrugada Especial de bênçãos De graças Eu tenho certeza Que essa palavra Cai no seu coração E traz a resposta Que você está precisando Se conquista mais abelha Com uma gota de mel Do que com um barril de vinagre Já dizia São Francisco de Sales É exatamente isso, gente Pequenas delicadezas Vão transformando Aquele coração duro Não é com grito Não é com violência Pequenas gentilezas Vão fazendo com que Aquela pessoa que estava Distante de você Comece a perceber Quem você é E nessa madrugada Vem a luz Do Espírito Santo Sobre mim E sobre você Pede nesse momento Senhor Que eu não me esqueça Da minha história Dos meus valores Que eu persevere A memória Dos que me ensinaram O caminho da verdade E do amor Que os meus medos Não tenham mais poder Sobre mim Que eu seja governado Pela tua sabedoria Que o equilíbrio Esteja nos meus Gestos e palavras E que eu seja sempre Sinal de paz E de esperança Amém Esse é o meu livro A Bíblia como você nunca leu Cada uma dessas fichas Trazendo uma reflexão E te ensinando um pouco Sobre a palavra de Deus Eu tenho certeza Que aqueles que adquirirem Esses dois livros Já estarão dando Os primeiros passos Numa grande revolução Numa grande transformação interior Passos para a transformação interior Eu quero mudar vidas Eu quero ajudar você A se transformar A ser mais de Deus Eu quero ajudar você A ser um ser humano melhor 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você entrar em contato agora Você pode adquirir Os últimos volumes Do meu livro A Bíblia como você nunca leu Tem mais alguns Porque é tudo feito a mão Todo esse processo É feito a mão Cada caixinha dessa É feita a mão Então isso aqui Dá um trabalho gigantesco Mas eu não quero Ganhar nada com isso Nada Eu estou doando Os direitos desse livro A Bíblia como você nunca leu Para o projeto Juntos pela Vida Então se você agora Pegar o telefone E ligar 0 operadora 11 42 00 80 80 Você vai ter a minha caixinha de oração Peça a minha caixinha de oração agora E ajude o projeto Juntos pela Vida Mês passado A gente ficou em 90% Ou seja Faltaram 10% Para a gente chegar A 100% Daquilo que a gente precisa Então você pode imaginar Como é que está Meu coração Nesse mês de agosto E é por isso que eu venho pedir a sua ajuda Porque nesse mês Não tenho apenas 100% Eu tenho que chegar a 110% Porque os 10% do mês passado Foram jogados Acrescentados Para esse mês Então nessa luta gigantesca Que eu preciso da sua ajuda Da sua mão estendida Venha comigo Nesse grande projeto Que está mudando A vida O coração De muita gente 20 minutos De um novo dia Tempo Para você pegar o telefone E ligar Mas seja rápido Pegue o telefone agora Vai lá 0 operadora 11 42008080 Tiago Morgado O violão Padre Jairo Silva Bençãos Graças dos céus Nessa madrugada Em que celebramos São João Maria Vianney São Curadás O padroeiro De todos os sacerdotes Padroeiro Desse bom padre Padre Jairo Silva Vai lá Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito Espírito Enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois em ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Diante do teu altar E é isto No exercício No exercício do sacerdócio A gente quer se derramar Quer estender as mãos Para o alto Quer Se colocar a serviço Diante do altar Pelo povo de Deus O sacerdócio é isso O sacerdote é colocado Na frente do povo de Deus E precisa Com desprendimento Com humildade Com amor Oferecer o sacrifício De Cristo Pelo povo A Deus nosso Senhor Em sinal de gratidão As minhas mãos Eu quero levantar E em louvor Te adorar Meu coração Eu quero derramar Diante do teu altar Eu achei muito tocante D'Alcides Quando você li o número 7 Eu escolhi o número 7 Exatamente porque Esse número múltiplo Na palavra de Deus É um número infinito Exatamente me fazia lembrar Da grandeza do amor de Deus E como nós necessitamos Da sabedoria Do alto Para conseguir de fato Tomar consciência Dos nossos limites Tomar Pé Da nossa situação pessoal Como nós precisamos Nos reconciliar Com a nossa história Para dar passos Mais produtivos Na vida Então eu achei muito significativa A reflexão que você propunha Com o texto bíblico À luz de um texto Do Antigo Testamento Mas que nos mostra Que nós de fato Precisamos ser dóceis Ao Espírito Nós precisamos Nos abrir a Deus Nosso Senhor E nesse processo De conhecimento Da nossa própria história Resgate De tudo aquilo Que ficou perdido Ao longo do caminho Superação Das dores De todas as angústias De aflição Nós consigamos Dar passos Positivos Seguindo adiante Nos aproximando Cada vez mais De Deus Nosso Senhor Que é amor Que é misericórdia O padre E tem um detalhe ali Que eu não explorei Suficientemente Mas que me vem Ao coração agora Tem uma coisa Na palavra de Deus Nesse pequeno texto E sempre aquilo Que me chama a atenção É Eu vou abrindo A palavra de Deus Opa Esse texto aqui Falou comigo Se esse texto aqui Falou comigo Tem alguma coisa Nesse texto Que eu preciso entender melhor Por isso que minha Bíblia Ela vai sendo marcada Por números Porque eu vou transformando Esses números Por exemplo Número 7 aqui em cima Número 7 Está vendo? Tem ali o número 7 Número 8 Então É a forma como Opa Esse texto aqui Me chamou a atenção Agora Tem um detalhe Nesse texto Que eu não falei Mas está ali Subentendido também Os egípcios Estavam vendo Os israelitas Chegando E morando Naquele território Se Fortalecendo Fortalecendo Aumentando o número Do domínio Isso E os egípcios Começaram a ficar Com medo Dos israelitas Primeira coisa Que fizeram Escravizá-los Primeira coisa Que fizeram Foi Tornar a vida deles Diz o texto Um inferno Um inferno Toda vez Que alguém Está com medo Da sua força Vai tentar Fazer alguma Coisa Para te prejudicar É Ninguém Dá importância Para uma pessoa Quando essa pessoa Não tem seu valor Passa desconhecido Ninguém liga Agora Se começa a fazer Alguma coisa Boa Você já Começa a incomodar Se começa A usar Os seus dons A serviço Dos outros Pode ter certeza Que vai começar A incomodar Você começa A se deixar Levar Pela ação Pela misericórdia Pela bondade De Deus Pode ter certeza Que aqueles Que não são Desse projeto Vão ficar Incomodados Ou seja Os egípcios Passaram a se incomodar E a tornar A vida deles Dos israelitas Um verdadeiro Inferno Porque estavam Com medo Deles Pode ser Que alguém Que esteja Transformando A sua vida No inferno No fundo Essa pessoa Esteja Com inveja Esteja Se sentindo Ameaçada Essa pessoa Esteja com medo A raiz Que está Ali no fundo Dessa atitude Que essa pessoa Tem em relação A você Porque você diz assim É uma Agressividade Assim Gratuita Da Alcides Não é gratuita Filha Eu queria que você Entendesse que Você está incomodando Pela sua postura Seus valores Seu jeito de ser Por aquilo que você Está crescendo Na vida Por aquilo que você é Você está incomodando Aqueles que estão Se sentindo Ameaçados Por aquilo que você é Você entendeu Agora A razão De algumas pessoas Falarem mal de você Algumas pessoas Te criticarem Tentarem sabotar Você Tentarem Passar a perna Em você Tentarem enganar Você Por isso que não dá Para assumir o lugar De vítima Exatamente Não podemos nos tornar Vítimas Diante das incompreensões Das críticas Das perseguições Na verdade O outro Que se levanta Contra nós Deveria ser observado Por nós Como alguém Que nos mostra Que nós somos grandes Exatamente Nós temos algo A oferecer A fragilidade A fragilidade dele É que está fazendo Com que ele aumente A voz Ele mostre A autoridade Aqui Você sabe que aqui Quem manda sou eu Todo mundo Que precisa falar isso Está se sentindo Ameaçado Por você Por aquilo que você é Porque você não precisa Levantar a voz Você não precisa Demonstrar essa autoridade Mas no lugar Que você chega Você sabe Que é você Que conduz as coisas Você sabe Que você é a referência Nessa família Você sabe Que se não fosse O seu terço em mãos Essa família Já teria desmoronado Aí muitas vezes Esse marido Enciumado E vendo a sua força Porque ele percebe Que a sua força É grande Ele começa A tentar Destruir você Dentro da sua própria casa Porque ele está Se sentindo ameaçado Dalsides Mas diante dos meus parentes Ele fica dizendo Que é ele que manda É ele que traz dinheiro Para casa É ele que faz É ele que não sei o que E ele está precisando Se justificar demais Ele está se sentindo Inferiorizado Diante da sua força É fraqueza É fraqueza Demonstração de fraqueza Exatamente Você entendeu O que é que está Nessa ficha Do meu livro A Bíblia Como você nunca leu É exatamente isso Filho Agora eu vou ler O texto novamente Para você Veja se esse texto Agora fica bem claro Porque alguém Poderia ler A palavra de Deus Mas esse texto Passar despercebido Quanto mais Os egípcios Maltratavam Os israelitas Tanto mais Eles aumentavam Os egípcios Ficaram com medo Deles E os tornaram escravos Tratando-os Com brutalidade Ameaçados Inseguros Com medo Os egípcios Os egípcios Destruir a outra pessoa Não pense que você é forte Não hein Desculpa eu falar Dessa forma assim Tão intensa Mas é verdade Não pense que você é forte Se só está mostrando Sua fraqueza A pessoa que está Constantemente na sua boca E você está falando Falando dela Falando dela Falando dela Falando dela Filha Você só está mostrando Que você tem inveja Mais nada Porque se essa outra pessoa Não fosse Quem ela é Você nem se daria A conta que ela existe Você só está dando Essa importância toda Para ela A ponto de ser motivo Das suas conversas Com todo mundo Porque você está Com inveja Dela E quando você Sente inveja É sinal que você Está fragilizado O Dalsir Três adagios Populares Que cabem dentro Desta reflexão Que nós estamos fazendo Vamos lá Nesse novo dia Muito simples Muito comuns Corriqueiros Ninguém joga pedra Em árvore Que não dá frutos Fantástico Está dentro do texto É isso Porque às vezes A gente é apedrejado Perseguido Maltratado Mas se a gente tem Consciência da missão Que a gente tem A gente precisa Erguer a cabeça E lutar Depois Cão que ladra Não morde É isso Por quê? Porque existe Uma força maior O povo de Israel Estava oprimido Estava sofrendo A escravidão Tinha seus erros Vivia as consequências Seus próprios erros E estava sendo oprimido Ali pelos egípcios Mas mesmo Mesmo quando eles Não conseguiram Se defender Por força própria O socorro veio De Deus Deus ouviu O clamor Do seu povo Isso é muito bonito A gente vê Tudo isso E um Último pensamento Que me chama Muita atenção Aqui é Quem está Na situação De perseguido Está sendo maltratado Criticado Precisa entender Que a palavra De Deus mesmo Já diz Para nós No evangelho Jesus vai dizer Isso no evangelho Que é preciso Que sejamos Serenos Como as pombas E prudentes Como as serpentes A gente saiba Identificar isso E identificando isso Parta para Atitudes positivas Ao invés De assumir O lugar de vítima Talcides Meus pais faleceram Quando eu tinha 5 anos Desde então Minha irmã mais velha Sempre cuidou de mim Aos 20 anos de idade Contei para ela Que eu era homossexual E ela não aceitou Ela me humilhou muito Chegou a me agredir E a me expulsar de casa Mas agora Depois de 10 anos Ela disse que estava arrependida E me pediu perdão Eu não sei o que fazer Devo voltar a falar com ela Júlia Júlia Sempre me recordo Das palavras do Papa Francisco Sabe E o Papa Francisco Disse assim A igreja tem que ser Lugar de acolhida De portas abertas De braços abertos E o Papa Francisco Foi claro Em dizer Eu não estou julgando Um irmão Pela Questão sexual Mas eu quero acolhê-lo De braços abertos Ele é meu irmão Minha irmã E recebo Com amor Na nossa família Se o Papa está dizendo isso Para a igreja Imagina A sua irmã O quanto tem que Abrir os braços E te acolher mesmo Você é a família Independentemente Independentemente Que a sua irmã acolheu você E ficar feliz também Essa irmã Porque teve o seu perdão Graças a Deus Teve o seu perdão Porque você poderia cultivar A mágoa O ressentimento Seja acolhida mesmo Com amor Esse é o seu lugar Família é o seu lugar E que a sua irmã Sinta os benefícios De ter aberto o coração Ter aberto a mente É isso que eu penso É fato O perdão liberta Quem O recebe E Liberta Quem o oferece Às vezes a gente Corre o risco De ficar preso Ao que ocorreu E ficar Revivendo Continuamente Os sentimentos Desconfortáveis Que foram experimentados Na hora do desencontro Já passou A gente não volta mais nisso E ficar revivendo É Ressentir E o ressentimento Adoece A alma Adoece O espírito Desestabiliza O emocional O psicológico O perdão é libertador E é importante Acolher todos Aqueles que vêm Ao nosso encontro Pedindo perdão Porque isso também Faz bem pra gente Um dos soldados De Napoleão Cometeu um crime E foi condenado A morte Na véspera Do fuzilamento A mãe do soldado Foi implorar Que a vida De seu filho Fosse poupada Minha senhora O que o seu filho fez Não merece Clemência Eu sei Se merecesse Não seria Verdadeiramente Um perdão Perdoar É a capacidade De ir além Da vingança Ou da justiça Ao ouvir Aquelas palavras Napoleão Comutou a pena De morte Em exílio Não levante A espada Sobre a cabeça De quem te pediu Perdão Machado de Assis E olha Isso serve Pra todos nós Não levante A espada Sobre a cabeça De quem te pediu Perdão Você sabe que Eu já tive A oportunidade De ser perdoado Na vida E de pedir Perdão Eu já tive A oportunidade De me Vingar De uma situação Porque Num período Eu estava Muito fragilizado Muito fragilizado E alguém Se aproveitou Dessa minha fragilidade E eu me lembro Que assim Com palavras Muito grosseiras Só que Passados Alguns anos A vida Me colocou Numa situação Que essa Essa pessoa Por um motivo Muito específico Dependia De uma palavra Minha Dependia De uma situação Em que Eu poderia Prejudicar Essa pessoa Ou ajudar Essa pessoa E eu me lembro Seja mais prudente Em algumas coisas Mais misericordioso Quando a gente Quando a gente Tem consciência E eu escolhi E eu escolhi Na verdade Ajudar Mas foi de uma Alegria interior Que eu fiz isso Mas com tanto Prazer E eu sei Que a vida Também Por duas ocasiões Deu oportunidade Para alguém Que eu não fui Tão bacana Assim Me Perdoar Me estender As mãos Pessoas Diferentes Mas Que foram Compreensivas Comigo Nessa escola Do perdão Então Se eu fosse Contabilizar Eu acho que já Me perdoaram Mais do que Eu perdoei Mas em alguns Momentos Eu tenho conseguido Essa grande vitória E essa grande vitória Me traz Paz ao coração E alegria ao coração Vamos rezar Um pouco sobre isso Vamos rezar Pedindo a Deus Senhor Misericórdia Perdão Bem Deus Pai de amor E bondade Que em sua infinita Misericórdia Acolhe todos Os que se aproximam Com coração Arrependido Acolhe meu pedido De perdão Por tantas faltas Cometidas Contra o Senhor E meus irmãos Fortalece A minha alma Que eu tenha Sempre Humildade Para pedir perdão E para perdoar Senhor Deus Inspira em meu coração Gestos de bondade E ternura Amém 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 Coração Tão manso Humilde E sereno Que louva O Pai Por revelar Teu nome Aos pequenos Que tem o dom De amar Amém E sabe Perdoar Que deu a vida Para nos salvar Jesus Manda Manda Teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Magoado Amém Manda 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 Teu Espírito Manda Para transformar Meu coração Manda 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 Teu Espírito Para transformar Os corações Os corações Manda 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 Do Campo Conheci O programa Do Dalsides Um dia Em casa Foi em outubro De 2020 E eu estava passando Mudando os canais Até que Estava um cantor Pierre Antônio E Por conta da música Que ele estava Me tirou a atenção E eu Deixei ali E aí em seguida Ele começou Dar um testemunho Da vida dele De libertação Que ele teve Do mundo das drogas E Por um minuto A única coisa Que eu pensei Foi pegar o celular E gravar Comecei a gravar O testemunho dele E gravando A primeira coisa Que eu fiz Foi mandar Para uma pessoa Da minha família Que estava passando Por esse momento E eu mandei Para ele E assim Que eu acabei De encaminhar O vídeo Para ele Do testemunho Do Pierre Antônio Ele já Imediato Me respondeu Era de madrugada É isso Ele me respondeu Obrigada Tata E em seguida Eu sentei na cama E Meu nariz Começou a sangrar Muito Muito Sangrou Sem explicação Eu estava deitada De repente De repente Eu comecei a sentir Uma coisa diferente Um aconchego Uma Não consigo explicar Mas uma coisa Muito Muito boa E aí O meu sentimento Que veio no coração E que eu até Questionei É a Nossa Senhora Cobrindo com o manto sagrado E eu chegava Até a questionar Mais bem a Nossa Senhora É isso mesmo Que está acontecendo Comigo E aí Era mais forte Ainda Era mais forte Era literalmente O manto dela Me cumprindo E ali eu sabia Que eu ia ter Mais uma graça E que a pessoa Que estava passando Por aquilo Ela estava sendo libertada Que ela ia sair Do mundo das drogas Assim como ela Já tinha entrado Uma vez Saiu E ela ia sair novamente E o outro dia Eu falei com essa pessoa Que é da minha família E me agradeceu E falou que naquele momento Ele estava usando drogas E que estava passando mal E ali eu tive a certeza Já tinha falado Para minha mãe Para o meu pai Do que tinha acontecido E eles são muito devotos também Eles falaram Isso daí A Nossa Senhora Passando na frente Intercedendo Pedindo por ele Para poder sair E realmente Ele saiu Ele melhorou muito E isso foi uma das bênçãos Que eu recebi E o programa do Dalsit Para mim Entrou na pior fase Da minha vida Eu estava Com problema financeiro Eu estava com problema emocional O cabalada E é o que eu mais peço Para nunca perder Porque na minha vida toda Desde criança A única coisa Que me sempre Manteve de pé E que eu me espelho No meu pai E na minha mãe É a minha fé E eu desde criança Quando eu peço Para Nossa Senhora Eu faço minhas promessas Eu sempre sou atendida Eu faço parte Do Benfeitora Juntos pela vida Todo mês Chega O boleto Para mim É um valor simbólico E a importância Para mim E eu comecei a ajudar Na rede de vida Nesse propósito Também Foi o medo De perder o programa Dos Dalsit Eu fiquei com muito medo Também E eu senti no coração De ajudar Porque o programa Me fez tão bem Me fez Me dar uma guinada Na minha vida De todos os cantos De todas as maneiras Quando eu achei Que eu estava ali Caindo Que eu estava fraca Aquele dia Que eu assisti Pela primeira vez Nunca mais eu parei E aí vendo A dificuldade Que todo mundo Estava tendo Por conta da pandemia E ver que o programa Dele agrega muito Para a minha vida Espiritual E aí para muitas outras E os milagres Que eles me ajudaram A ter Eu acho que o mínimo Que eu podia realmente Sentir no coração Era de ajudar Queria deixar uma mensagem Que independente Da idade Independente Da situação Que as pessoas Hoje estão passando Tem que ter fé Tem que ter fé Acreditar Pedir Não tem jeito Certo de pedir É o coração Da gente Quando está ali Clamando Pedindo algo Eles já estão Ouvindo Deus Nossa Senhora Já sabe O que a gente Precisa E Não importa o lugar Que você esteja Você pedir Você vai ser concebido Se colocar a mãezinha Na frente Tudo vai dar certo Ela intercede Por nós Oi Camila Eu fiquei tão feliz Quando eu soube Das bênçãos Das graças Que você tem recebido Eu fiquei também Feliz De ver O quanto você É uma mulher De fé E o quanto A sua fé Tem tocado A vida Daqueles que estão Próximos a você Por isso que eu quero dizer Deus é tão lindo Tão maravilhoso Que deu a você Dons Graças Bençãos E deu Aqueles que você Intercede Também Dons Graças E bênçãos Sinta meu carinho E o meu compromisso De sempre colocar você Em oração Eu vou honrar Cada maturada Que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar Comigo Vou recompensar Cada ânima Que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Camila Eu queria que você Sentisse meu carinho Mesmo Meu abraço E aquilo que eu te prometi Um dia Eu tenho feito Eu sempre tenho Colocado você Nas minhas orações Eu sei das suas lutas Mas eu sei também Do seu bom coração Você é Muito de Deus E eu dou graças A Deus Por isso Que Deus te abençoe Camila Camila Deus te abençoe Esse é um momento Muito especial De bênçãos De graças É por isso que Eu digo pra você Você não tá sozinho Você não tá sozinho Você é telespectador Que tá me acompanhando Você é bem feitor Você acha que é à toa Que eu vou Anotando nome por nome Trazendo aqui Claro que não É porque eu acredito Nisso que eu faço Eu tô aqui com os nomes Daqueles que na madrugada Passada chegaram Agnaldo Nunca mais Eu vou me esquecer De rezar por você Você vai estar nos nossos Livros de oração Alaide Obrigado Alcione Muito obrigado Danilo Que Deus te abençoe Filho Ederlei Obrigado Geralda Deus te abençoe Jandira Obrigado por vir com a gente Liliane Você não tá sozinha Márcio Alexandre Muito obrigado Neuza Muito obrigado Sônia Maria Graças a você Nós estamos Levando adiante Mais uma madrugada De bênçãos De bênçãos De graças Cícero Eu sei que você já é nosso Benfeitor E você diz assim Mas esse mês eu quero ajudar Adalcides Compadecido aí dos Do que a gente passou No mês de julho Lá veio Cícero Alberto Cícero Raimundo Maria de Lourdes Obrigado hein Vocês estão sendo muito carinhosos Mas muito carinhosos Tem gente que me escreve E diz assim Dalcides Eu não posso ajudar Não tem problema Não pode Não é pra ajudar mesmo Se por acaso eu souber Que você deixou de comprar O pãozinho Pra ajudar nós Eu vou ficar muito triste E aqui estão os nomes Daqueles que pediram Pra gente rezar E eu faço isso Com tanto amor Aceli Obrigado viu Alice Célia Cláudia Ei Emília Força Gonçala Ellen Eloá Isaac Ivete João Miguel Obrigado a todos vocês E aqui nós temos mais nomes Obrigado viu Olha aí Jonathan Julia Leonardo Manuel Domingos Obrigado Maria de Lourdes Maria Madalena Que Deus abençoe a todos Obrigado Pedro Soube viu Que você estava precisando de oração Nunca mais vai passar um dia Que a gente não vai colocar você em oração Você vai fazer parte dos nossos livros E a gente reza todos os dias Colocando as intenções Os pedidos E já começa logo de manhãzinha Porque cinco e meia da manhã Dom Fernando Figueiredo Me diz assim Dalcides Recolhe aí os nomes pra mim Nas madrugadas Pra que eu possa já logo celebrar a missa Cinco e meia da manhã E Dom Fernando é tão carinhoso Que ele já vai colocando as intenções Os pedidos Dom Fernando Tem o VT do Dom Fernando aí Ele diz assim Dalcides Cinco e meia da manhã Eu estou já preparadinho aqui Celebrando a Eucaristia Celebrando a missa E às cinco e meia da manhã Eu coloco os nomes Dos nossos benfeitores Eu vou pedir Padre Se você pode me ajudar Coloca naquela caixinha Onde a gente tem colocado As intenções Os pedidos E todos aqueles que Escrevem pra nós Entram em contato Escuta isso Senhor É o tempo Uma nova canção Recebe do Espírito Uma nova unção Escuta Senhor O teu povo Uma nova canção Zero operadora 11 42 00 80 80 É esse o telefone Se você quiser me ajudar A levar adiante essa missão Dom Fernando Figueiredo Qual é o seu recado? Conta pra nós Minha saudação fraterna Amiga A todos vocês Um convite Todos os dias Às cinco e meia da manhã Encontro-me aqui Nesse santuário Na capela Rezando por todos Celebrando a Santa Missa Colocando você Sua família As intenções Que estão no seu coração Junto a Jesus Pedindo sempre a intercessão Durante esse mês de agosto Pedindo a intercessão De São Miguel Arcanjo Para que agem Nossas famílias Sempre Sempre mais A paz E a unidade Que Deus abençoe a você Abençoe a sua família Graças e bençãos De Deus E a gente está no mês Muito especial Pedindo mesmo A proteção De São Miguel Arcanjo E eu quero rezar por você Por isso que eu estou falando Entra em contato comigo Nessa madrugada Tem uma equipe agora Preparadinha para te atender E ao longo desse programa A gente vai Lendo a palavra de Deus Refletindo sobre a palavra de Deus Boa música A gente vai Trazendo as reflexões E a gente vai também Respondendo dúvidas de fé Qual que é a dúvida Que foi trazida para nós Acho que tem tudo a ver Com o dia de hoje Dia é do padroeiro Das vocações Padroeiro dos padres Vai Meu filho disse Essa semana Que está fazendo Um vocacional Pois ele quer saber Qual a vocação dele Mas vocação Não é coisa de padre E aí Ah não Vai Te ligamos logo Com as imagens De padre e freira O significado Da palavra vocação É muito amplo E tem sua origem No verbo latino Vocare Que significa Chamar Ou chamamento Trata-se de um chamado Que provém Da boca daquele Que tudo criou Pela força De sua palavra Deus Vocação É dizer sim A Deus Pela fé Descobrir o próprio Lugar no mundo Para descobrir Bem este projeto De Deus Se faz necessário Fazer um discernimento Existem algumas vocações Como matrimonial Sacerdotal A vida consagrada Para definir a sua vocação Temos algumas perguntas Que podem ajudar Anota aí O que desejo Para minha vida O que penso Em relação Ao meu futuro Quais são as dúvidas Mais constantes Em relação A minha escolha Vocacional Sou consciente De que só Encontrarei O verdadeiro sentido Para minha vida Correspondendo Ao projeto Que Deus Tem para mim Deus Tem um projeto De amor Para você Como você Pode descobrir Qual é este projeto Reflita Sobre essas perguntas E abrace Seu futuro E aí padre Então quer dizer Que vocação Não tem só A ver com o padre Mas essa dúvida Realmente Ela faz sentido Porque em geral Quando a gente Ouve a palavra Assim vocação A gente sempre Pensa no padre Ou na vida religiosa Quando se abre Uma possibilidade Para a reflexão Chega-se a ter a ideia Assim Porque alguns Encontram Uma forma de dizer Que não teriam Vocação Para ser sacerdote Ou uma religiosa Um religioso Dizendo assim Não Minha vocação É para o matrimônio Foi muito bem colocado No VT Vem do latim Vocare Um chamado Agora nós temos O desafio De descobrir Na vida Num processo De crescimento Pessoal Observando Os nossos pendores A nossa relação Com a comunidade Com a vida Com a sociedade A nossa volta Nós temos O desafio De descobrir Qual é O chamado De Deus Específico Para a nossa vida Para que a gente Possa servi-lo Com mais autenticidade E nesse serviço A ele Fazer a experiência Do encontro Com ele No serviço Ao povo Inclusive Nesses dias A gente celebrou Aqui Os pais De Santa Terezinha Do menino Jesus Luiz E Zélia E a gente Começou a contar A história deles Luiz Quis Ser padre Mas entrando Lá no Seminário Foi dito Para ele Não meu filho Essa não é A sua vocação Zélia Tentou ir Para o convento Só que lá No convento As irmãs disseram Zélia Não é essa A sua vocação E Tanto Luiz Quanto Zélia Se encontraram Formaram uma família 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 com filhos Santos Entre os filhos Santos Santa Terezinha Do menino Jesus E A reflexão Nossa Era justamente Essa Estar no lugar Certo Fazer A vontade De Deus Se sentir Chamado A vocação